Bom, chegou a hora da gente ver qual a boa para o fim de semana. Começamos com uma dica para as crianças que estão de férias. É, e não é só para as crianças não, viu? A dica é um parque que já tem mais de 50 anos e fica na Grande São Paulo. Aberto há mais de cinco décadas, o primeiro parque temático do Brasil, localizado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, já embalou a infância de diversas gerações. Eu vinha quando eu era criança. Quem te trazia? Meu pai, esse senhor aqui. E agora está trazendo? A minha filha, essa pequenininha aqui. A gente vinha com o meu filho, que hoje já tem 25 anos, e agora estamos com os netos passeando, nós damos de presente de Natal para eles e estamos curtindo hoje o dia aqui, está bem gostoso. Brinquedos clássicos de 1970, que estão na memória afetiva de muita gente, continuam por aqui, como é o caso do Carrossel. A xícara maluca, o avião e o teleférico, que leva os visitantes de um lado do parque ao outro, também estão lá desde o início. É questão de tradição, tradição há muitos anos desde a abertura do parque, esses brinquedos acompanham, eu acho que não devemos deixar acabar essa tradição. O que nem todo mundo sabe é que o parque nasceu depois da construção de um cenário da novela Redenção, da extinta TV Excélsior. Mesmo depois do fim do folhetim, as visitas à cidade cenográfica continuaram. E desde aquela época até hoje, este é um ambiente que quem vem ao parque não pode deixar de visitar. O nome não é por acaso. Em uma área gigantesca, a cidade da criança apresenta atrações tradicionais, como playground e cama elástica, mas também inclui o moderno simulador 4D. E uma novidade, a fazendinha, com cabritos, pôneis e muitos outros bichos. O parque convida toda a família para brincar. Todo mundo convidado e a cidade da criança funciona de terça a domingo. Gostoso, né? E tem opção para todo mundo. Do tradicional, a gente vai para o moderno, um parque itinerante. É a atração nessas férias em Goiânia. O que não falta é opção para se divertir. Tem brinquedos para aqueles mais cautelosos e outros para quem gosta de um frio na barriga. E parque que é bom mesmo, tem opção para as crianças, como por exemplo, ali uma cama elástica, tranquilinha, só para eles se divertirem. E claro, a preferida do público, a adrenalina de verdade. Eu estou com medo de ir de novo, mas gostei. Aqui são 24 brinquedos para todos os gostos. Mas a maioria daqueles que faz piruetas no ar, sodem, descem, rodam lá no alto. E ainda com velocidade, é muita adrenalina. Dá medo, mas é bom. Entendi. É divertido, né? É. E você, cara? Tipo, teve que segurar na mão dela? Teve que segurar, gritaria todo o tempo, né? Dá um fio na barriga, mas é bom no final. No final acaba sendo bom. É um baita teste para o coração. Testar a hipertensão, ver se o coração está bom. E se não tiver? Se não tiver, morre lá em cima. Tem gente que prefere não arriscar. Eu não vou, não. Eu vou ver ele. Só vai ficar olhando. É, mas tem que ter muita coragem, né? E pensa que as crianças fogem, ah, de jeito nenhum. Esse parque dá muito frio na barriga? Dá. Por que que frio na barriga é legal? É porque dá adrenalina. Dá uma adrenalina forte. E aí, isso aqui é bom. É bom. Qual que é a sensação de virar de ponto de cabeça? Qual que é a graça? Ah, frio na barriga, né? É radical. Os pais vêm trazer os filhos e também entram na brincadeira. Quer dizer, nem todos. Eu sou mais, fazer com o outro, sou mais aqui no chão mesmo. A gente veio e foi para brincar mesmo. A gente vai agora naquele de lá agora. É, gente. E dá um friozinho na barriga. Dá muito medo não, mas dá para o cara passar um bocadinho de empurado. O senhor falou assim, meu ganho antes de chegar. Tá grávida. É, então melhor não. Aqui embaixo, melhor. O parque é um lugar para receber a família inteira. Quem vai junto tem até desconto. A gente quer que a família esteja feliz aqui dentro do parque. O nosso público-alvo é a família. Seja o avô, seja o pai, a mãe, os filhos, todo mundo. O parque fica em Goiânia até o fim de fevereiro. Até lá ainda vai ter muita gente passando medo, mas ao mesmo tempo ficando muito feliz por aqui. E toda essa adrenalina aí do parque funciona de domingo a domingo. Bom, já tem pré-carnaval pelo país e ainda mais atrações para as crianças. Veja na nossa agenda. Em Porto Alegre, a dica é uma peça de teatro para as crianças e toda a família. Expedição Monstro conta a aventura de quatro amigos e uma emocionante viagem pela floresta, que vão encontrar toda a coragem para enfrentar os desafios. No Rio de Janeiro já tem pré-carnaval com o Bloco da Preta. A festa é hoje, regada com todos os ritmos que serão sucesso esse ano no Circo Voador. Em Salvador também tem hits de carnaval do mais alto escalão. Na Arena Fonte Nova, Saulo e Durval Leles dividem o palco com todos os sucessos de suas carreiras. Tá aí, essas foram as dicas de hoje. Se você quer saber mais sobre as atrações, entra lá no nosso site, r7.com.br. Qual é a boa?